Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar hoje os resultados preliminares da Azul, já que nós não estamos com todos os dados ainda. Então vamos observar aqui, terceiro trimestre de 2023, os dados preliminares, porque eu estou observando que a ação está operando recentemente com bastante volume. Ela está entrando em correção agora, sendo cotada a R$17,30, R$0,32, com uma baixa de 1,14%. Porém, ela está operando com um grande volume. Então fica difícil para a gente tomar decisões mais coerentes sem saber exatamente o que está acontecendo com os números. Mas vamos observar então os dados preliminares, porque eles já dão uma certa direção e ajudam a entender um pouco mais, ok? Vamos trabalhar com o que nós temos. Ainda não temos os dados aí, a demonstração de resultados, lucro, demonstrações financeiras, contábeis, mas vamos operar com estes dados então. Pelo menos dá uma noção aí. Margem EBITDA 3T22 estava em 21,1, passou para 31,6 no 3T23, um ganho de 10,4 pontos percentuais. A margem operacional estava 9,2%, passou para 19,5, 10,3 pontos percentuais a mais, muito bom. 3T22, a receita líquida estava em 4,3 bi, passou para 4,9, um ganho de 12,3%. E o resultado operacional estava 403,8 mil e passou para 957,4. Excelente, 553 mil a mais ou 137,1% a mais. Já a EBITDA passou de 925 mil para 1,5, 1,6 bi aqui arredondando, ganho de 67,7%. Muito bom aqui na base anual, 3T22 com 3T23, números bem positivos. Já no 2T23, para o 3T23, base aqui trimestral, ok? A margem EBITDA passou de 27,2% para 31,6, ganho de 4,4 pontos percentuais. Margem operacional passou de 13,9% para 19,5, ganho de 5,6 pontos percentuais. A receita líquida avançou de 4,2 bi para 4,9, ganho de 15,5%, ou 660 mil a mais. E o resultado operacional passou de 591,9, arredondando, 592 mil para 957, um ganho de 61,8%. E EBITDA passou de 1,1 bi para 1,5, 1,6, arredondando, ganho de 34,1%. Também aqui na base trimestral, os números que nós temos estão excelentes. Então vamos ver agora os nove meses, 2022, janeiro até setembro, contra o mesmo período de 2023. Vamos lá. Margem EBITDA passou de 18,6% para 27,4, ganho de 8,8 pontos percentuais. Margem operacional passou de 5,3% para 14,7, ganho de 9,4 pontos percentuais. Aproveitando, se você estiver gostando, por favor, deixe o like, isso é muito importante para a relevância do vídeo no YouTube para os algoritmos encontrarem o vídeo. Obrigado, vamos continuar. Já que a receita líquida passou de 11,4 bi para 13,6, ganho de 18,7%, resultado operacional 611 mil para 2 bi, 229% a mais. E EBITDA passou de 2,1 bi para 3,7, ganho de 75,3% a mais. Aqui nos nove meses, os resultados também estão excelentes, mas temos que saber o lucro, ainda não estamos com essa informação, então vamos analisar o que nós temos para ter um pouco de informação, um pouco de noção do que pode estar acontecendo. As ações têm saltado bastante recentemente em função da queda da Selic, porém isso não é o suficiente para manter as ações na alta. Ela pode saltar obviamente com melhoras na perspectiva econômica, nacional, global, porém os resultados, saber conhecer os resultados é extremamente importante para a gente entender para onde é que está indo e para onde é que pode ir, ok? Vamos ver aqui então como é que está o desempenho da ação este ano. Ela começou o ano valendo R$10,30, com base na última cotação R$17,29, equivale a um ganho de R$6,99 ou 67,9% a mais. Já observando um ano atrás, ela estava sendo cotada a R$13,00 R$13,34, com base na última cotação R$17,29, equivale a um ganho de R$3,95 por ação ou R$29,6% a mais. Observando pelo gráfico, vemos que este ano aqui ela atingiu a máxima de R$21,86, R$22,00, batendo lá os R$22,00, bem próximo, corrigiu e voltou a crescer com a melhora da perspectiva econômica. Ela começou o ano aqui, vamos lá, nos R$10,30, caiu aqui até o mês 3. A partir do mês 3, muitas ações passaram a subir, mês 3, mês 4, muitas ações passaram a subir já com a expectativa aí da queda da Selic, realmente aconteceu, a Selic caiu, as ações subiram antes da queda da Selic e ela bateu aqui a máxima que nós já comentamos. Então, para ela se manter nas máximas, é necessário aí que os resultados sejam bons. Observando um pouco mais além, antes da pandemia, ela chegou a bater aqui os R$62,00, vendo pelo cantinho ali, R$62,87. E aqui começou a corrigir já, cair na verdade, nem corrigir, em função dos problemas já antecipados aí com a pandemia e ela não voltou ainda a superar aquelas máximas. Estamos aí na torcida para que ela se recupere, para que ela volte a voar alto aí, né? Literalmente falando no sentido aqui dos valores das ações e dos resultados, mas estamos na torcida, né? Está realmente com um volume bastante elevado aqui hoje. Então, vamos aguardar os dados aí, as demonstrações financeiras, os dados contábeis, mas os números aqui que nós temos, receita, resultado operacional, a EBITDA, os números apresentam melhoras aí em todos os sentidos, ok? Bom, é isso que eu tenho para falar por enquanto em relação a Azul. Vamos aguardar os números. Desejo muita boa sorte para você e até a próxima!